Fala galera, aqui é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a dublagem da quarta temporada de Demon Slayer É isso mesmo, a quarta temporada aí de Kimetsu no Yaiba Para vocês entenderem aí sobre a dublagem do arco do treinamento dos Hashiras Eu peço para vocês ficarem até o final do vídeo E desde já galera, deixa aí seu likezão aí, tropa, vai estar me ajudando bastante Se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo galera com todos os seus amigos A minha meta para esse mês de junho é bater 50 mil inscritos Conto com a ajuda de todos vocês Na descrição eu vou deixar meu link oficial do canal do Bucky Aí o meu grupo do WhatsApp, o meu Instagram do canal e também o Instagram pessoal galera Falando tudo isso, bora começar Bom galera, como sabemos aí, Demon Slayer a quarta temporada irá terminar nesse mês de junho É isso mesmo irá terminar nesse mês de junho E no momento só temos aí o anime legendado em português Ainda não temos dublado Mas aí a gente se baseando nas três últimas temporadas E a data mínima e a data máxima deles realizarem uma dublagem A gente consegue ter uma média de quando vai ser aí a nova dublagem de Demon Slayer A quarta temporada Então vamos lá galera O mais tardar que eles fizeram uma dublagem aí de Demon Slayer Foi em torno aí de oito meses E no caso aí, o mais rápido que eles fizeram a dublagem foi em torno de três meses Três meses eles já conseguiram trazer uma dublagem aí oficial de Demon Slayer Então a gente trabalhando aí numa parte mínima Digamos que em três meses sairia a dublagem oficial de Demon Slayer a quarta temporada Então o anime terminando aí galera Em junho, possivelmente aí outubro até dezembro desse ano Teremos a dublagem oficial da quarta temporada de Demon Slayer E obviamente o primeiro local galera disponível aí Essa dublagem será a Crunchyroll Assim como está sendo aí inicialmente agora Quando está vindo legendado em português E se você não assistiu ainda a quarta temporada galera Vocês estão perdendo bastante coisa Porque essa quarta temporada Ela está trazendo coisas que não tem no mangá Já tivemos isso em Demon Slayer Foi aí no arco do Trem Infinito O primeiro Split Cool da segunda temporada Que foi o primeiro episódio Que eu juro Antes de entrar no Trem tivemos esse episódio Então foi algo Que não tinha no mangá Eles acrescentaram E como os fãs gostaram bastante Nós gostamos bastante Eles estão fazendo a mesma coisa na quarta temporada E também por ser um arco muito curto Eles estão acrescentando coisas que não tem no mangá E que se tornam oficial E que são perfeitas Vocês falam Bunk eu não tenho a Crunchyroll Me fala outros locais que eu posso assistir Demon Slayer Sem problema galera Eu vou passar para vocês aqui Todos os aplicativos Aplicativos Giganime Tomato Animes Brasil Anime TV Homura Animes E o último aí X Animes Todos esses locais Tem aí a quarta temporada de Demon Slayer No lançamento aí semanal E vai ter também Quando vir para cá Tublado Bom galera Se você assiste Demon Slayer Em outro local Deixa aí nos comentários E compartilhe Com todas as pessoas Que estão assistindo Esse vídeo Eu sou o Bunk Eu vou ficando por aqui galera Até o próximo vídeo E Tchau tchau